Agradecido é o teu nome, Deus. Aleluia! Sacificaram, pegaram suas mãos, chicotearam, sangue caiu no chão. Mas ele não reclamou, ele não reclamou, ele só perguntou. Em alta voz gritou, gritou assim. Ele, ele não passa para o nome, Deus meu, Deus meu, porque ele não parece teu filho. Ele, ele não passa para o nome, Deus meu, Deus meu, porque ele não parece teu filho. Ele, ele não passa para o nome, Deus meu, porque ele não parece teu filho. Oh, 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 oh Ele só perguntou Em alta voz pintou Ei, querida Massa Magdalene Deus meu, Deus meu Por que desamparaste meu filho? Ei, querida Massa Magdalene Deus meu, Deus meu Por que desamparaste meu filho? E Deus meu, Deus meu Se arrastou A terra acerteu Ao aconferência entre a terra e o céu Deus se arrastou Seu povo assim amou Verdadeiramente externo Filho de Deus 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 Filho de Deus Ele se enterrou Naquela cruz do carvalho Por mim e por você Filho de Deus Filho de Deus Tem que achar Filho de Deus O, 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 o,este Aquec a minha vida жизни seu filho te repare O, 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 o É a meia rei de seu filho te repare Aleluia! 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 Será que você pode adorar o nome dEle nessa noite? Ele se entregou, Ele foi até o fim pedir para você Ele foi humilhado, Ele foi chicoteado Ele foi cuspido Mas Ele não parou Ele não desistiu A minha pergunta para você nessa noite com o Espírito Santo e com o Senhor no meu coração Nessa noite a você é Que toda essa que é capaz de te fazer parar Que sofrimento é esse que é capaz de te fazer desistir Ele foi até o fim por mim e por você E esse amor é capaz de curar toda dor Esse amor é capaz de curar toda ferida Ele te entende, Ele te compreende Ele te ama Ei, aleluia Será que nessa noite há algo dentro de você que você pode entregar para Ele? Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício Jesus, somos gratos pelo teu amor Jesus, somos gratos pela tua paixão Jesus, somos gratos a ti, Jesus Aleluia 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 O que você é que nesse sim? O que você é que diz? O que você é que você é que pueblo wäre a grouping de Deus? Amor Amém.